E se o meu jeito te incomoda, digo e repito a toda hora, eu adoro ser essa pessoa que você detesta. Mas eu sou muito querida, eu acho. A Adriana Defente é, acima de tudo, um ser humano, uma pessoa, mulher, cisgênera, branquinha. E uma cantora, compositora, que toca instrumentos e que adora, eventualmente, misturar essas atividades com a dança e com a interpretação. Profissionalmente, eu achei essa frase, é a frase que está no meu Instagram. Por que eu achei? Porque eu acho difícil definir uma coisa profissionalmente, quais são as atividades, o que eu faço, mas que, na verdade, são muito naturais para mim. Sem querer, assim, me auto-elogiar, já me disseram, ah, é artistona. A família da minha avó, o meu bisavô, dos oito irmãos, disse que cada um tinha que tocar um instrumento, porque ele queria fazer uma orquestra em casa. Então, não é aquela coisa, não, tudo, pá, 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 colonos, aquela coisa, imigrantes. Vieram da Prússia, é uma viagem, alemães que vieram da Prússia. E quando a mãe conta, quando perguntavam, ah, de onde vocês são? Ah, nós somos alemães, mas nós somos da Prússia. Minha avó era funcionária pública da aviação férrea. Meu avô era o Rives, e esse avô não veio da Prússia, era uma parte da Alemanha mais bavária. Mas cantava muito bem. Então, começou com ele me ensinando canções em alemão, sentada no colinho dele. Era um cara que adorava criança, sabe? A primeira infância, ele adorava brincar com a gente, fazer mil coisas. E cantava. E daí, nossa, como ela canta bem. E aos nove anos, a minha professora de música do colégio de aplicação, a Marta Paz, parou a minha mãe enquanto ela me buscava de carro, assim. Isso eu lembro, bem assim. Mãe, mãe, Eliane, Eliane, Eliane. O quê? Ela tem muito talento, eu não estou dando conta. Inscreve ela no Projeto Prelúdio. Daí, no ano seguinte, eu entrei no Projeto Prelúdio. No ano seguinte, não, acho que no mesmo ano. Eu tinha oito para nove anos. E ali eu estudei. Então, é uma coisa meio que existia algo de casa, mas eu comecei na música de uma maneira, eu digo, semi-formal. Eu gostava de cantar e tudo. E dentro da escola, também, em aula de música. Eu tive muita sorte. Eu fico imaginando se... Enfim, se eu não tivesse o privilégio de estudar no colégio de aplicação, que era uma escola incrível, principalmente na época em que eu estudei. Se eu não tivesse essa família que, ainda que não fossem músicos profissionais, eu tenho parentes profissionais. A irmã da minha voz se tornou cantora lírica, a Olga Maria Schroeter. E isso foi o decorrer desse período que eu estudei no Prelúdio, até os meus 17 anos. Ali eu tive as primeiras aulas de canto coletivas. Cantei no coral Infanto Juvenil, do Projeto Prelúdio. Me meti, fui metida no coral da URGS. E cantei três anos lá. E lá eu conheci a minha grande mestra, que é a dona Ida Weisfeld, que fazia a preparação vocal do coro. Eu fiquei uns anos sem cantar. Na verdade, eu fiquei só um ano sem cantar. Fiquei mal, mas mal mesmo. Fiquei deprimida. Um ano sem fazer nada de música. E eu viajei para a Austrália, veja bem. Meu irmão vive na Austrália. Fiquei dois meses lá. Outro privilégio. E lá eu me dei conta de que meu negócio era fazer música. Nesse período eu já fazia comunicação. Somos colegas. Me formei em publicidade. E cheguei a fazer a faculdade de música durante um semestre só. O bacharelado em flauta transversal, que eu estudei no Prelúdio. E foi depois disso, lá, que eu me dei conta. Olha, meu negócio é fazer música, senão eu vou morrer de depressão. Eu sou uma pessoa muito, extremamente crítica, extremamente autocrítica. E eu preciso largar o chicotinho. E esse tipo de coisa, ser artista é difícil, ser artista... Eu sempre digo para mim, não, não é difícil. Não é difícil, vamos lá. Eu escolhi isso, eu tenho que lidar com isso. E quando eu começo nessa onda de, ai, o que vai ser, não sei o quê... Ah, para, para de sentir pena de si mesma, sabe? Eu sempre compôs. Lá no Projeto Prelúdio, a prof. Leda Mafiolete, mãe da Carlinha Mafiolete, uma grande cantora lírica, ela dizia, olha que tu compôs, como tu faz música. E eu fazia muitas músicas. Professora de laboratório, a gente chama, né? Chamava laboratório, bem novinha. E ela me encontrava e dizia, está compondo? Aquela coisa de professora boa. E eu fiz muita música incompleta. Porque eu chegava na metade, escrevia assim, ah, isso aqui está uma bosta. Autocrítica, né? Ah, está uma droga. Eu e uma pasta assim, ó, de coisas. E no meu primeiro disco tem uma música minha, que eu, muito difícil, eu tinha uma dificuldade enorme de mostrar para qualquer pessoa. Até que eu mostrei para uma amiga, ela disse, é linda, Adriana, é linda demais. E eu cheguei, não, eu tenho, de novo, eu tenho que resolver isso. Eu tenho que mostrar. Tá, gravei. Mas essa vergonha, essa dificuldade de exposição, né? Que para interpretar, tu tem o aporte. Não, o compositor é ele, né? Eu sou a sua, né? Música do Nico, agora eu lembrei. Eu sou apenas o cantor, né? E sempre foi fácil, esse tipo de exposição. A exposição do verbo, da palavra, do eu que escrevi, ela sempre foi muito difícil para mim. Então, e por outro lado, eu demoro, demoro mesmo. Demoro por essa autocrítica. E hoje em dia, que eu já não tenho tanta, né? É o tempo, mas é uma coisa meio caíme. Eu vou lá e mudo uma palavra. Eu vou lá e mudo outra. E alguém me sugere algo. Eu, pá, olha, isso fica interessante. Né? Controversa teve, tu pegar uma letra em 2000 e... Meu Deus, 2014, 13? Eu comecei a escrever. Final de 2012. E eu fui mudando. Eu cheguei a cantar ela algumas vezes. E depois, bah, olha, isso aqui não está funcionando. Troquei, né? Então, por isso, eu posso dizer que eu acho que eu tenho umas 10 músicas fechadas, né? E, na verdade, eu gosto de três. Paixões. A dança. Esse ano, inclusive, eu não dancei. Mas... Mas daí eu danço. Eu estou lá com o Império da Lã, com o coletivo do Império da Lã, né? Que eu canto algumas músicas, mas muitas eu não canto, né? E é o Carlinhos, né? Carlinhos Carneiro. Então, dependendo do lugar, eu sou capaz de descer do palco e ficar dançando com a galera. E a última vez que a gente tocou com o bloco do Império da Lã, tinha um menino que estava fazendo, né, menção de dançar, chamava o outro. Vamos dançar, vamos dançar. Primeira música, eu não cantava, eu desci e chamei ele para dançar e ficamos dançando. Eu não sou dada a paixões específicas, eu acho. Eu gosto de... De sentar e observar as pessoas passando. Isso, para mim, é uma grande diversão. Ficar... Eu acho que eu tenho uma paixão pelas pessoas, né? Isso se repetiu, inclusive, na temática do meu trabalho. Eu me dei conta e isso não faz muito tempo, né? Peças de pessoas. Uma pessoa não pode agir de qualquer maneira. Se não da maneira que lhe faça sentir pessoa. Várias coisas assim que terminam nisso que eu estou começando, nesse disco que eu estou começando a gravar, a primeira música, né? E se meu jeito te incomoda, né? Se às vezes uma pessoa me nota na rua, né? Então, são essas relações. No caso de controvérsia, o olhar do outro, o julgamento do outro. Como que... Eu sou uma cantora pop existencialista. No final, você está comendo. Né? MPB, pop, existencialista. Essa é uma paixão, assim. São coisas que permeiam a vida. Especificamente, sim, gosto de dançar. Mas esse ano eu não dancei. Mas eu estava dançando de algum jeito. Entende? Faz dez anos que eu não gravo, né? Um disco meu. Gravei outras coisas, fiz mil trabalhos, né? E cada música, ela vem de um período ou de um trabalho que eu fiz ao longo desses dez anos. Então, tem uma música que é de uma peça de 2004, da Viviane Juguero. É uma música do Christian Benvenuti. Uma coisa erudito contemporânea, mas não tão... Não dissonante, né? Que ele fez usando de letra um manual de instalação de computador. Em francês. Né? E era justamente essa coisa nonsense que permeava o texto da peça que falava em 2004 da dificuldade das relações no mundo digital. Aí tem... Tá, tem Controversa, que já foi gravada, que foi do... Um arranjo, né? A produção do Gilberto Oliveira, que é um sambão, né? Tem Amor e Morte, do Júlio Reni. Eu fiz um show só de músicas do rock gaúcho. Produção do Luciano Albo, né? Arranjo do Luciano Albo. Enfim, acho que... Acho que dá para entender que... São coisas desconexas. Um repertório aparentemente desconexo que consegue ser ligado, né? Por ela, por mim, enfim. E esse disco acabou ficando assim porque ele foi uma solução para um problema que eu tive nesses dez anos que tem a ver, sim, com autocrítica, mas também tem a ver com eu gostar de coisas realmente aparentemente desconexas porque elas têm uma conexão. Senão, eu não faria esse repertório. Senão, não seria essa cantora que faria isso. E a Adriana Defente quer fazer o seu disco sem unidade. A unidade sou eu, né? E daí eu, ah, tá. Fez isso, então eu vou me vingar. Eu vou pegar as coisas mais longe uma da outra, né? Pegar tudo isso que faz eu ser... Essa coisa multi, né? Eu gosto é de cantar. Não importa o estilo. Ou quase não importa. Vamos fazer um disco assim. Eu não gosto de ser chamada... Nunca gostei essa coisa de rótulo. Tu é assim. Isso é coisa da indústria, né? É uma necessidade também. O público quer saber o que é isso, né? Mas hoje tu vai no Spotify e tu bota uma música e ele te dá 300 músicas relacionadas àquela. E tu começa a escutar, né? E, ah, mas essa aqui tem um outro elemento. Essa aqui tem um outro elemento. E é isso que acontece. Né? Vai te levando coisas semelhantes. Semelhantes, veja bem. Que vão, muitas vezes, te levando a sonoridades, a trabalhos completamente diferentes, né? Então, por que eu tenho que ter coerência? Essa é a minha grande libertação no momento, sabe? Chega de querer... Não me bota em caixinhas, né? De novo, isso tem tudo a ver com controvérsia, né? Não quero ser colocada em caixinhas. 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 Não quero ser colocada em caixinhas.